Vai encontrar alguém que você ama Te amar foi ilusão, Bruno e Marrone Canção presente no 12º álbum da dupla, lançado em 2004 pela BMG Em CD e DVD Em maio de 2004, fizeram a temporada no Olímpia, em São Paulo Com oito shows em dez dias, os shows deram origem ao CD e DVD Bruno e Marrone ao vivo Um dos destaques do disco foi a canção Te amar foi ilusão De autoria de Luiz Cláudio e Bruno Curtindo o melhor momento de suas carreiras, vendendo como água E contratados pela Sony BMG Music Até em 2008, Bruno e Marrone montam e mostraram a versão em áudio e DVD Lançado em junho O repertório é focado nos dois últimos CDs da dupla O que deixou de fora o hit Dormir na Praça Essa boa fase é comprovada em números O CD chegou a marcas espantosas de 300 mil cópias em um mês E também no palco do Olímpia, onde o disco foi gravado O público faz coro, ensurdecedor em um sucesso Deixa e Ligação Urbana e Será Se tiver coragem, joga fora Eles contam com o auxílio luxuoso da Orquestra Sinfônica de Tatuí A mesma que gravou no recente CD e DVD do Roupa Nova Esse aí foi o CD ao vivo 2004 da dupla Bruno e Marrone Transcrição e Legendas por Quintena Coelho